A Éons, a Terra, era apenas um pensamento na mente de grandes seres que estabeleceram para si o objetivo de criarem novas formas de existência. Todas as coisas são o Criador primordial na sua viagem, a quem chamamos de Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E nós sabemos que muitos podem estar confusos em relação à forma de atingir este estado de impecabilidade em suas próprias vidas. A coisa mais importante que lhes pedimos de agora em diante é não buscar nenhuma das suas experiências futuras no novo passado. Todos vocês adoram desenterrar fatos ocorridos no passado como desculpa para o que possa vir a acontecer no futuro. E nós somos famosos por isso, mas devem agir como se acabassem de ser irradiados para cá. Inocentes como bebezinhos, prontos para entrar na vida cotidiana. Ao acordarem todas as manhãs antes de começarem suas atividades do dia, mentalizem com clareza o que pretendem viver nesse dia. Se não fizerem isso, nem cultivarem esse hábito, então melhor desistir. Assim é forjada a realidade. Como já referimos, o grande segredo do qual a espécie humana foi privada é que o pensamento cria a experiência. O pensamento cria a realidade. Toda a realidade é criada através do pensamento. Trata-se de uma experiência subjetiva. Contudo, eletromagneticamente, vocês estão sendo controlados de forma a criar experiências dentro de um determinado aspecto da realidade. Como membros da família da luz, foram preparados e estão sintonizados com a possibilidade de trazerem as novas frequências. Vocês vieram para sustentar as novas frequências que lhes são enviadas do espaço e estão ativando um novo padrão dentro dos vossos corpos. Quando começarem a descobrir que este é o vosso propósito, começarão a programá-lo conscientemente. Vossos desejos ficarão claros e vocês conseguirão realizá-los. E não importa a área que estejam situados, esta é uma verdade absoluta. Todos vocês, cada um a sua maneira, gostam de um drama. Sentem tédio quando não acontece nada fantástico. Foi por isso que formularam este plano, este saque. Na verdade, esta realidade, ou mundo, foi criada por entidades da família da luz. Há muito tempo atrás, antes que a realidade fosse saqueada, como membros da família da luz, vocês eram os planejadores originais. Havia imensas reservas de consciências disponíveis para serem utilizadas. Quando entidades de outras famílias, que vocês vieram a chamar de sombrias, tomaram o planeta, foram muito eficientes em seu trabalho de impedir a entrada da luz. O paradigma da luz possui a amplitude que vocês são capazes de assimilar. Mas existem também outros grupos de entidades e planos de consciência que desconhecem. No momento, vamos trabalhar apenas com a luz e a sombra. O time das trevas foi muito eficiente, mantendo a luz afastada do planeta por tanto tempo. Contudo, esse tempo esgotou-se. Vocês são renegados da luz. Decidiram voltar e empreender um novo saque de consciência. Milhões de vocês desta vez. Porque sabiam que trabalhando com a energia do Criador Primordial, havia a grande possibilidade de que todos atingissem. Uma imensa riqueza de consciência. À medida que começarem a atrair luz para seus corpos e para o planeta, muitas pessoas que gostam de um drama serão afetadas. Elas serão atingidas pela luz e poderão reagir. Porque quanto mais luz for trazida, mais rápido ela se espalhará. E ela aumenta à medida que vocês se vão conscientizando de que constituem a espécie nativa do planeta. E que trabalham junto com os planejadores originais para resgatar o vosso mundo das mãos dos usurpadores. E para sobreviver nos tempos em que se aproximam, torna-se imperativo adotar a ideia da manifestação do pensamento ou super consciência. Bençãos Pleiadianos, Mensageiros do Amanhecer. Compartilhado com muito amor por Michelle Vernier, gratidão por assistir a este vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por nos apoiar, por acompanhar o canal. E se você quiser participar da Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia.